Sonho de um vaqueiro na sanfona Ele levou amor na minhaためira Ele jogou um значimento Isso hoje de um vaqueiro é meu Bahia fazenda Ele me acha que não o problema Eu息o só Vai queira fazenda benim amor na minhaためira E meu saludo é meu Otinho de um vaqueiro diariamente O Ovado é a sensação É a sensação Oh A CIDADE NO BRASIL